Dorme, bebê, dorme, dorme, bebêjão, dorme, 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 safadão, quando tá dormindo ele deixa porque ele dorme, safado, olha o bagunceiro dormindo, olha ele dormindo, dormindo, dorme, 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 dorm rapaziada aí ó mas um videozinho aí do canal ao merrão aí ó dormindo safari é traiçoeira fez ele finge que quer dormir aí quando tu vai brincar e dá uma brincada que dói até o osso mas agora ele tá fingindo não tá dormindo mesmo tem hora que fica assim querendo dormir fingindo pra tu brincar quando vai brincar com ele para botar um na cabeça para fazer dormir e vem tá sabe cada um oi mas tá aí ó mas o vídeozinho do canal aí rapaziada dessa criança do ateia e tá comigo há um tempo e desde 2017 2017 bom então já tem anos aqui tá aqui comigo e filhotão para mim adquirir um filhot e aí comigo aí ó esse brincalhão era faz parte da família não vendo na troca e tá aqui ó e futuramente pretendo fazer um viveiro grande aqui nesse quarto e tirar assistir jogo e tela tudo e soltar de dentro deixa ele aí é uma parceira da parede deixa ele soltar como é que dorme o estado terminando Seu escarro velho aí obra está terminando a muda ele tá com os canhão ainda pela parte do corpo Ah mas tá aí ó aí como é que dó tem dias que ele fica roncando aqui fica com a cor E aí e é isso aí rapaziada valeu a alimentação dele é top E aí E aí e tem de tudo um pouco bota mistura de trinca bota no trótico bota misturado faça uma boa mistura e forneço para ele eu vou limpar a gala dele aqui agora eu botei o gelo acido para ele comer ou trocar água e botar uma peita mão bem despertar então é isso aí rapaziada valeu eu espero ter ajudado vocês a alimentação do mer é isso aí que eu dou a alimentação boa forte nutritiva para a ave sempre fornecendo verdura legume milho que ele gosta muito então é isso aí tamo junto forte abraço e até a próxima valeu é nóis fui